Tá, eu vou lá derrubar então. Depois eu quero minha porcentagem. Derrubei um. Derrubei um, derrubei dois. Pegou, pegou, derrubei mais um. Caiu outro, caiu outro. Caiu não, eu derrubei. Caiu o critico. Derrubei mais dois. Mais um. Ah, não sabeu, não sabeu. Espera, eu tô tentando me derrubar. Derrubei mais dois. Ó, morreu. Pegou? Oh, quero minha parte depois. Isso mesmo. Hoje é dia de evento base perdida. O primeiro do servidor. Estamos com uma base perdida inédita. Eu sei o que que é. Vocês também sabem, né? Porque tá no título. Mas a facção não sabe. Eu vou entrar ali na cal e eu quero ver qual que vai ser a reação deles na hora de invadir a casa automática. Depende em quem. Depende em quem. Já clamei atrás ali. Depende em quem. Tá, tá. Tem cara na trap. Caiu, caiu, caiu. Fecha em cima. Sai, sai, sai. Aí, boa, trapou. Falta muita camada aqui na esquerda. Falta um pouquinho só. Vou terminar agora. Olha o cara aqui em mim. Derruba ele na trap, derruba na trap. Eu tenho um. Derruba ele na trap. Derruba ele na trap. Eu farmo, eu farmo. Ritei já, ritei já, ritei já. Já ritei ele. Pô, tem uns telécos aqui. Cuidado aí, cuidado pra não abrir. Calma. Aí, fechei. Fica até atirando de arco. Ou deixe, fala com você. Fala com você. Já falei com você. Tá vindo um buraco nesse fim? Tô. Eu tô contra uma fax inteira aqui, se derrubando. Eu, eu, eu confio hein. Ah não, fui na teia. Deixa eu morrer agora. Nossa, não morri. Não morri. Nossa, velho. Muito por foco não morri agora. Alguém que não tá fazendo nada, velho. Vai procurar outro canhão pra ver se tá passando. Eu, eu tô fazendo isso. Vai atirando aí que eu tô procurando dos outros pra atrapalhar. Achei o canhão grande aqui, velho. Grandão. Pô, Paulo, não tem como deixar já... Deixa eu ver. Dube. Achei o canhão da Dube aqui. Vai deixar a lavoura. Tem dois canhão aqui, na verdade, tirando. Deixa eu ver qual que passou mais. Lute. Lute mais. Olha, o da Dube passou bastante até. Esse pá tá igual o nosso. Vou tentar dar uma atrasada neles aqui. Bora, bora, bora arruxar neles. Tem 10 cara aqui deles fazendo camada. Tirei todo mundo. É um beijo geral. Pra ele. Nossa, velho, tem 10 cara de cada lado aqui fazendo camada. Ô, 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 ô. 2 a 2, 4 minutos atrásradora. Ô, ô, 1,40. Ô, Léus, fica esperto com um effe proteger. É, fica de olho aí. Daqui a pouco pode sair. Então, então. Mano, eu lucrei um tempo a passé tira. Caramba, Rau, 10 minutos de base, já conseguiu um niżar. É que o cara tá maçando e eu tô pegando tudo, velho. É tipo eu, né? Tá pegando os caras que eu derrubo ali embaixo? É claro. O único jeito de explodir a dub é com o Creeper. Só vem bancar. Volta. Fica aí, fica aí. Nossa, não tem nem como entrar no canhão dele. É o hop e meio da altura. Bora, Murilo, Murilo, Murilo! Não, eu nem vi onde você morreu, cara. Ah, velho. Ah, o Peléco pegou os itens. Murilo me matou. Fica mais pra trás, sem 30, cara. Se alguém me der uma armadilha e Creeper eu explodo, dá dúvida. Tem Creeper e tem mercado, nerd. Cadê? Murilo, DR9. Aí, essa aí. Tio Creeper, pera, pera. Acho que eu vou explodir. Cuidado que o chão não empate, cuidado que o chão não empate. Ah, não explodiu nada. Vai, vai lá. Vai, vai lá. Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu tô aqui no canhão deles. Eu tô aqui no canhão deles. Bugou, bugou. Tá caindo em canhão. Ah, eu tô na Creeper, tiro aqui. Eu não, eu não posso... Cê vê, porque eu tô sempre... Ah, que eu não peguei nada. Eu tô na Creeper. Não calucro nada, velho. Eu não calucro nada, velho. Eu mato os cara. Quem que voa de seta TV no canhão? Eu não tô falando. Cê viu, mano? Cê viu? Cê viu? Ó, Milton, tem um injetor ali que não coloca a medida. Eu já recarrei aqui. Cê vê. Tá caindo, velho. Caralho, vai cair, velho. Bora, jantar. 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 Ah, mano, por que que os caras me dão repulsão? Sempre na hora de lucrar. Alguém tá carregando Chunk? Como assim, acabou? Eles estão me sobreviver, velho. Eles estão me matando? Você matou um deles, velho. Por que que eles estão te matando? Eu não matei ninguém da PKT, não. Matei cara da CH. É, galera. Tá complicado aqui a situação. A gente já tá na minoria. Aí deu treta com a facção e a PKT ali. Porque um cara matou o outro do S6 e já viu. Agora é só nós contra essa panelada aqui, velho. E panelada mesmo, cara. Cês viram? Aonde eu vou tentar explodir, vem uns 10 caras defender. Ó, não dá nem tempo. Se já toma flechada na cara, nem sabe de onde. Deve ser esse carinha aqui, ó. Eu acho que eu derrubei o carinha errado. O problema é entrar no canhão da dub. Acho que tem um jeito de entrar. Mas se eu entrar, eu não saio mais. Porque a entrada, ela só tem 3 de altura. O que eu posso fazer é atacar a teia e... Arremessar uma pérola dentro. Será que eu faço isso? Cara, você vê que eu sou meio doidão. Vamos lá se suicidar pelo bem da causa. Ó, ó aqui a estratégia. Não serrei a teia. Pera. Ah não, ela foi. Só ficou invisível por causa da distância. Pera aqui, ó. Tenho que acertar mais uma. Mais pra baixo. Infeliz, cara. Eu não falei? Os caras não deixam você fazer nada. Aqui, ó. Pera. Ah, mas agora eu estou em combate para atacar a pérola. Será que eu consigo atacar a pérola enquanto eu estiver no ar do lançador? Pior que tem uma placa bem no meio. E não vai dar certo isso. Não, esquece. Não tem como entrar no canhão dos caras. Isso aí está mais protegido que uma base, cara. Vocês viram que eu tentei explodir ali por baixo? Até explodiu. Só que o Creeper não explode de baixo para cima. Só de cima para baixo. Então não fez nem cosquinha. Eu acho que a gente vai ter que partir para aquele ditado, cara. Se você não pode ir com os caras, junte-se a eles. Não adianta tentar explodir e atrasar. O negócio vai ser a gente esperar eles invadir e roubar... Ô, louco! O canhão ali está nervoso. Mas como eu dizia, o jeito vai ser esperar eles invadir para depois a gente entrar junto no embalo. Olha, o canhão aqui já passou bastante camada. E, tipo, além de ter muita camada, está com 50 de durabilidade. Essa base perdida é das Braba. Tá aí mais um motivo para a gente não ficar avacalhando o canhão dos outros. Senão não vai invadir nunca. Estou ficando com pouca cap e com pouco lançador. Eu já pedi o cache ali dos vídeos, mas eu não sei se vai chegar a tempo. Então é melhor a gente não esbanjar. Tá, pera. Vamos analisar. Vamos analisar a situação. Olha o canhão dos caras. Tem até anti-morteiro. Estavam denunciando ali que eles usaram aquele mod, sabe? Aquele de construir. Pode usar no Rank Up, mas no Factos não. Falaram que possivelmente eles estavam usando isso para fazer o canhão aqui. Não sei. Se tiver de mod... Ai, ai, ai. Que feio. Mas se não tiver, parabéns, cara. Vocês estão bem organizadinhos até, eu diria. E olha isso. A Dub está a poucos blocos de invadir a base. Tem alguém tentando me derrubar. Tá, pera aí. Deixa eu confirmar aqui. Tem que saber exatamente quantos blocos faltam, porque não adianta entrar no buraco antes da hora que você vai perder muito 7 ali naquela treta. Mas parece que não, cara. Parece que falta pouco. Então é melhor a gente se equipar e voltar ali na cauda facção, porque vai ser agora. Aqui está chovendo 7. É, velho. Aqui, velho. Aqui, velho. Caiu mais um. Caiu mais um. Caiu mais um. Ah, o celular. Caiu. Caiu. Não morreu. Lucrou? Ah, por que não cai em cima de mim? Tem um outro. A gente tem que entrar lá dentro e derrubar tudo. Tá, eu vou lá derrubar então. Depois eu quero minha porcentagem. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei dois. Pegou? Pegou? Derrubei mais um. Caiu outro. Caiu não. Eu derrubei. Pera, eu estou tentando me derrubar. Derrubei mais dois. Morreu. Pegou? Oh, quero minha parte depois. Ah, vai lá alguém. Eu quero lucrar também. Tito M Deus lançado eu vou. Cara, isso é meu. Ah, eu estou sem repulsão. Se não é isso. Caiu meu. Caiu meu. Caiu meu. Caiu meu. Caiu meu. E a Dub entra na base daqui a pouco. Dá pra entrar. Ó, a Dub está atirando. Usa um óleo de Deus aí pra ver. Volta muito aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu comprar um brequeiro. Caraca. Nossa, falta bem pouquinho. Dois blocos pra entrar. Vai entrar. Dois blocos. Eu fui filhaço. Eu tô no pente. Nossa, aproveita agora. Vem a publicadeia pra frente. Vai, dois blocos. Dois blocos pra entrar. Vai, gente. Aqui tem quem. Vai geral. Vai geral que vai entrar. Esquece o sete. Esquece o sete. Vai entrar agora. Vai carai, da CK no... Banido? Banido? Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Banido. Eu tô fora de ataque lá na frente. Se passa, eu para. É 50 de durabilidade, pode demorar, mas era uma ou duas camadas que faltava. Cuidado com essas teias. Nossa, não peguei nada, tava lagado. Não tá regenerando na teia, cuidado aí. Você pegou tudo, Paulo? Não, limpou tudo, limpou chão. Fica de quieto o tempo todo, cara. Caralho, Paulo, caiu, caiu, caiu. Ô, vocês estão no Grand 7 ainda, vai entrar. Muita gente, muita gente. Eu vou morrer de queda. Não, eu vou morrer de queda. Não, eu vou morrer de queda. Nossa, o tanto de cara que vai morrer de queda aqui. Tô até vendo. TPA, TPA ataque, TPA ataque. Fica aqui embaixo, aqui é o lucro. TPA dentro do bloco? TPA dentro do bloco. Aqui embaixo é o lucro. Ninguém tá aceitando, tá todo lojando. Tá, eu vou aceitar, vocês são baixo. Mano, por que que esses caras não me deixam em paz? Que lugar que vocês estão, rapaz? Só tem mais um set, os caras não me deixam. Vem pra casa, vem pra casa. 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 É a farm de galinha, já criparam tudo. Esconderijo. Cadê o esconderijo? Caralho, velho. Agora a gente vai descobrir o que realmente tem no esconderijo. Entra não. Vamos lá então. Eu vou morrer, velho. O espetáculo bravo. Foco mesmo, foco mesmo. Vamos entrar nesse esconderijo. Tem que acripar. Tem que acriparam até o esconderijo. Pois é, que tem um mal aqui. Eita, tá aberto o esconderijo. Descobrimos o que tem aqui. Eita porra, acriparam o esconderijo. Tem um monte de inimigo aqui dentro. Tem que acriparam o esconderijo. Ah, você tem que acriparam. Cara, eu sozinho ali não vou tocar um minuto. Vou matar ele, vou matar ele. Vou matar ele, vou matar ele. Vou creepar o esconderijo. Peguei, peguei. Peguei. Como assim? Não entendi. Aí, gente. O carinha já tá reparando meus sets aqui. Acho que eu vou voltar lá a brincar mais um pouquinho nos PVP. Só que lucrar nos baús não deu boa não, cara. Eu gastei uns creeper ali, peguei um canho instantâneo, mas troquei seis por meia dúzia. Tipo, a base perdida é grandinha sim, né? Mas olha só isso. 700 players online. É muito player pra pouco baú, então fica difícil lucrar bastante coisa. E quanto aos sete, eu vou pedir depois pra facção. Vai ter que rachar aí, velho. Vai ter que dividir. Porque é que eu fiquei derrubando os caras. Não, nada a ver, irmão. Mas tipo assim, ó. Eu tô safe. Eu não lucrei sete, mas também não perdi nada. Não morri nenhuma vez. Apenas mantive o que eu tinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, falou nóis. Tchau!